De um jeito doce Ela diz que também quer vir me ver E que a saudade não nos deixa esquecer Aquela noite que a gente se encontrou Por um instante Me perdi vidrado nesse olhar Quase fico sem jeito pra falar De que há tempos eu não me senti assim Aconteceu Eu conheci uma menina especial O envolvimento já era tão natural De um jeito que eu não imaginava que ia ser E na areia Tantos passos nós deixamos para trás Mas não me vejo porque eu quero é sempre mais Teus olhos grandes me pedindo pra ficar E o que fazer Se desde então, tão distante eu me encontro Procurando seu sabor por todo mundo Uma esteira e um encanto à beira mar Aconteceu 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 De eu conhecer uma menina especial O envolvimento já era tão natural De um jeito que eu não poderia esquecer E na areia E na areia Tantos passos nós deixamos para trás Mas não me vejo porque eu quero é sempre mais Meu coração tá pedindo pra te encontrar Então é isso galera Mais um cover aí pra vocês Espero que tenham gostado Se gostou se inscreve no canal Ativa o sininho Dá like E manda pros amigos É isso então Valeu galera É nóis Tchau